Música Acho que sendo mulher, negra, travesti Nós temos sempre mais desafios do que as outras pessoas Nós temos o desafio da legitimidade Nós temos o desafio de fazer com que as pessoas reconheçam Que o nosso projeto político não é apenas um projeto político Para travestis e transexuais ou para a comunidade LGBTQIA+. Música I do believe that they will have a tough job On the position, in the sense that Anti-rights and conservatism is very strong still in the country I do believe that even in those difficult situations And contexts, they will make an amazing work Música Música